Olá pessoal, vamos aqui comentar com vocês como se programa uma BV da linha Home Legereiro, inclusive já na versão com trilho Slim, o novo trilho da PPA. Chega aqui pertinho para vocês verem como nós vamos fazer isso na central. Lembrando que essa central vem pré-configurada, ok? Então, no botão gravar eu dou um toque, habilitando gravação, aperto o controle, o LED sinaliza que está apto e recebendo, confirmo. A outra tecla, a mesma coisa, confirma. E vou repetir a operação para todos os transmissores que eu desejo gravar. Para sair do modo de gravação, 4 segundos no botão GRV, o LED indica pronto, saí, um comando. Do comando, a máquina automaticamente começa a fazer o reconhecimento de percurso. Sempre lembrando, stop de fim de curso, de fechamento e de abertura posicionados, porque essa máquina trabalha linha Legereiro PPA exclusivamente por encoder PPA e código rolante PPA, para a sua segurança e segurança do seu cliente. Se você quer praticidade, agilidade na instalação com a nova linha Legereiro PPA, você tem tudo isso à mão. Uma solução de velocidade e baixo custo com os automatizadores basculantes PPA. Ela vai terminar de fazer o reconhecimento do percurso e o produto está pronto para uso. Se você ainda quiser fazer uma programação adicional, você pode contar com o sistema TactiLED que está na central ou a nossa ferramenta de programação, o PROG. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço pessoal, até mais!